Silvão Salles A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho Seu Seu coraçãozinho é meu Todinho Se um dia A gente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu É seu É seu É seu É seu 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 coraçãozinho É meu 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 Quando o Salles, o cantor, apaixonado Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Tô me sentindo carente Ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando terror Saudade da picada malvada Da sentada malvada Costazinha demais Saudade da sua massa aliente Falando inescente Volta vai, volta vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa saudade perigosa Tua gente é bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa saudade perigosa Tua gente é bom demais Tô me sentindo carente Ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando terror Saudade da picada malvada Tá sentada malvada Costazinha demais Saudade da sua massa aliente Falando inescente Volta vai, volta vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa saudade perigosa Tua gente é bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa saudade perigosa Tua gente é bom demais Contatos para shows Já que devolveu Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Ido pra lugares E eu não ia comigo E eu não ia comigo Tá se enganando Tá se enganando E nem sabe disso Veja outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer set por fazer Todo mundo faz Mas me esqueça Me esqueça-me se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas me esqueça-me Se for capaz Veja outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer set por fazer Todo mundo faz Mas me esqueça-me Mas me esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas me esqueça-me Se for capaz Se for capaz Música 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 Pelo Salim Zuban Sález O cantor Apaixonado Cepinho e sementes, moral de ira Na disputa quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor gostoso, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Do alto na disputa quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor gostoso, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Silvano Sra. Silvano Salles, o cantor apaixonado Silvinho Cidentes, mural de lindas Olha nós aí, corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Música Zubano Sabalês O cantor apaixonado Não tinha porquê Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente ir sem contra Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente ir sem contra Se tudo acabou Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Ô, 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 ô Ô, 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 ô Silvão Salles, um cantor apaixonado Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Ô, 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 ô Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir E eu perco ela e ela Se ela descobrir E eu perco ela e ela Na, 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 na E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir que eu perco ela e ela Se ela descobrir que eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir que eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Cheguei em casa, meu cerveja tava toda tomada No varão minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vizinho curioso me falou Toda vez que eu saio Outro cara vem visitar A minha casa É o rock dental Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dental Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dental Cheguei em casa, meu cerveja tava toda tomada No varão minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada É o Rock Detão, destruidor de coração Alguém aí parece lazarento, ele acabou com o meu casamento É o Rock Detão, Rock Detão É o Rock Detão, Rock Detão É o Rock Detão Silvano Sarlice, o cantor apaixonado Recém-largada é assim, perfil atualizado, legenda de sal, larga e começa a sair É só cena de álcool, estado superado Localização de balotado, ensino a sós que tem alguém do lado Pós tá voltando pra casa às seis, pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-valante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Localização de balotado, ensino a sós que tem alguém do lado Pós tá voltando pra casa às seis, pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-valante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu então esquece antes Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu então esquece antes Chorando bastante Chorando bastante Chorando bastante Chorando bastante Chorando bastante Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí